Oi Oi, deixa eu chamar as gurias aqui Deixa eu ver Já vamos começar Vamos ver Olá Oi Então, boa noite Pessoal, a gente tá Primeiro, né, querendo desejar Um super feliz Dia das Mães Pra todas as mães que estão aqui com a gente Eu tô super feliz De estar Celebrando o Dia das Mães De uma forma tão diferente Junto com duas Super mães pra mim Na verdade, aquelas que mais me inspiram Que é a minha irmã e a minha mãe Então eu sou a Patrícia Sou a mãe da Marina, de 5 aninhos Sou o dono pediatra do NACI E agora eu vou passar a palavra pra Tati se apresentar Oi, pra quem não me conhece, então Eu sou a Tatiana Blaia Luz A horta do NACI E mãe da Sophie e da Duda, né? Que elas estão agora com 3 anos e meio Bom, eu não vou dizer a idade das minhas filhas Porque talvez pegue mal Mas eu sou mãe da Tatiana Que é a minha filha mais velha Que é a mãe das gêmeas de 3 A Duda e a Sofia E da Patrícia Que é a nossa hoste hoje Que é mãe da Marina Eu e o Jorge estamos muito orgulhosos De nossas filhas E vamos ver Vamos ver se a gente consegue bater um bate-papo aqui Então, gente A gente, né? Como é que vai ser o título dessa live e tal? Daí a gente pensou em como ser mãe e avó na pandemia E evidentemente que a gente não tem nenhuma pretensão de ensinar Porque isso é muito difícil, né? Todas nós sabemos Mas a nossa ideia é tentar explorar um pouco a psicanalista, né? Que temos entre nós E tentar entender tudo que esses desafios da pandemia nos trouxeram como mães E como avós Então, a gente pensando no que ia falar Eu pensei, ah, vamos desde o nascimento, né? A gente tem uma família de amigos muito próximos, assim Que essa amigona da minha mãe, de repente, virou avó de dois bebês De filhos diferentes Com um dia de diferença em plena pandemia Que não podia ir no hospital Ou se ia ir a um sora Tudo muito diferente daquele nosso cenário de aquário E a sala cheia de gente E aí eu me lembrei quando eu ganhei a Marina Que eu tinha um monte de amigos e famílias indo lá nos visitar Minha mãe falou assim, ó Sabe que quando eu ganhei a Tatiana lá no Canadá Era muito mais só eu e o Jorge e o bebê E também era bom Então eu queria que a mãe nos dissesse um pouquinho, assim O que a gente pode ter de vantagem De ser só realmente o casal e o bebê Com menos gente visitando Com menos gente opinando Bom, eu acho que as duas variáveis Seja um parto no meio de uma pandemia Em que ninguém pode entrar na sala de parto Ninguém pode visitar o bebê ou a família Seja naquela outra modalidade que é uma festa Todas têm vantagens e desvantagens Evidentemente que nós estamos falando De uma circunstância social privilegiada Onde a gente pode ganhar nenê Nos talmões de vento, por exemplo Que tem um vidro enorme Que é um aquário onde o papai chega com o nenê E fica todo mundo lá de fora abanando E é uma super curtição Mas às vezes Às vezes eu acho que A quantidade enorme de visitações Que ficam nos dias consecutivos ao nascimento Às vezes atrapalham um pouco Porque a mãe tem que ficar conforme nos falam Eu vou citar muito um autor que eu gosto Que é o Donald Winnicott E o Donald Winnicott fala das mães Que têm que adoecer, entre aspas De preocupação materna primária Quer dizer, fica só conectada com o bebê Principalmente nas primeiras semanas Quando tem muita festa Muita gente entrando e saindo do quarto Eu acho que fica mais prejudicado Esse papel da mãe Porque ela tem que ficar dividida Entre atender pessoas E, enfim, atender o bebê E descansar também Por outro lado Quando isso está proibido Por conta do isolamento social E a gente acompanhou essa dor Da tia Rê A Regina Klarman Que é uma colega nossa Que está nos assistindo, inclusive Já deu um oizinho aí pra gente Então A Regina tinha os dois filhos Uma Grávidos No meio dessa pandemia Então tudo muito distante Tudo muito sem poder tocar Sem poder O toque é importante O toque O estar junto é importante E, evidentemente Que com esse isolamento social A Regina não pôde estar lá Na hora que nasceu Tanto a Marcela A filha do Marcelo Como nasceu O BN da Júlia Que foram em dias consecutivos Mas eu devo dizer Que sempre A gente dá um jeito De ficar perto De se apresentar De ficar próximo De se manter em contato Nesse sentido A própria psicanálise Está muito beneficiada Porque a tecnologia Nos permite isso É verdade Num dia A gente estava no consultório No outro dia Tanto os analistas Como os pacientes Psicoterapeutas Todo mundo estava em casa E a gente teve que aprender A trabalhar online Então a gente teve que também Aprender a curtir online O nascimento dos bebês E eu sei que isso também Favoreceu essa intimidade Que fica pai, mãe e o bebê Mas a gente também tem que se lembrar Que tem famílias Que tem dois bebês em casa Duas crianças Uma de dois anos Uma de quatro E os pais estão no hospital E fica tudo distante Então não é o nosso natural Não é o nosso natural E a gente espera Que a pandemia passe Que a gente possa curtir de novo O nosso jeito habitual Mas por enquanto Esse nosso novo normal Novo normal A gente tem que aprender A convivência e adaptar E isso vale para os partos Isso vale para as crianças Hoje No jornal da Zero Hora Saiu uma reportagem Até peguei aqui o jornal Que é O título é Mães Pandêmicas Da Marta Medeiros E ela é Precisa Nas descrições que ela faz Do bebê Da criança de dois anos Das mães com crianças De dois anos Três anos Quatro anos Em casa Trancadas E tendo que trabalhar Ou não podendo trabalhar Mas eu acho que isso A Tatiana Que tem as duas De três anos Pode nos dar um depoimento Um pouco mais Verdadeiro Do que a avó Que assistiu à distância Eu vou contar Então como que foi Como que foi para mim O início Lá em março Do ano passado Elas tinham Dois anos e meio Mais ou menos E o meu marido Sempre ajudou muito Só que ele nunca Precisou ficar em casa Para todo o trabalho Ele teve alguns horários Diferentes Mas eu fechei Meu consultório Por um tempo E fiquei realmente Sozinha com as duas A nossa funcionária Que é a Patrícia Que também está aí assistindo Que ela já nos deu um oi Ficou sem vir aqui em casa Por seis meses Durante a semana Só que graças Era assim A gente tinha o privilégio De poder Ao final de semana A gente ia para o sítio E aí a tia Pathy Como a gente chama Ela vinha aqui E cozinhava para a semana inteira Arrumava as roupas E a casa Para eu poder Enfrentar a outra semana Eu aqui com elas Durante seis meses Basicamente sozinha Com elas Eu descobri muitas coisas Muitas brincadeiras Eu tinha que inventar Coisas para elas Eu tinha que Ter mais paciência Muitas vezes Cansava Excessivamente Muito mais do que passar O dia inteiro No meu consultório Só que Vendo o lado bom disso Eu vi fases Evoluções delas Que se eu estivesse Se eu estivesse na escolinha Talvez eu não tivesse Se acompanhado tão de perto A gente ficou um bom tempo Sem ver a Dinda E a vovó E logo no início Também em março Uma das minhas filhas Talvez por estar assistindo Mais TV Ela começou Ou talvez Porque eu ouvia As notícias da pandemia Na televisão Uma das minhas filhas Contou a piscar Do nada Um tique nervoso E eu Meu Deus do céu Ele está em março E ela está com esse tique E aí a minha pediatra A doutora Ludi Também do Nath Falou Tati Dá uma saída com elas De casa Dá uma volta na quadra Deixa elas verem um pouco A vida E não fiquem só Vendo notícias ruins Perto delas Porque elas têm Dois anos e meio Mas elas sentem Tati Rússia Sei lá De onde que veio Nisso Mas era pra gente Não falar tanto em morte Uma coisa tão pesada Assim, né Na frente das minhas E não só isso Assim A minha preocupação Como mãe Como que eu ia Se eu ia pegar Se eu não ia pegar Se eu ia ter saúde Pra cuidar delas Se elas iam pegar Se o marido ia pegar Meus pais Então Realmente Foi uma coisa Que eu até falo Que a gente vai levar Pra contar Para as nossas netas Do futuro Porque Nunca imaginamos Que iríamos Pra fazer uma pandemia E a falta da escola Também Isso foi pesado Pra quem é mãe Que nem eu De crianças Pouco menores Sabe Mas pra outras mães Também, né Acho que de todas as idades Porque quem está Comunhando online Eu vejo Também é difícil Mãe, acho que tu Que deu uma perdida Tá, eu tô ouvindo Tá ouvindo? Tá Como é que foi Mãe, pra ti Ficar tanto tempo Sem ver As suas três netas? Mãe, tu nos escuta? Acho que a mãe Deu uma congelada Ah, eu que tô Sem a mãe Mas a mãe Ficou Tá ouvindo, mãe? Tá Tá com sinal ruim É A tua Entenda Tu também Sem sinal É Mas a mãe Ficou muito isolada Eu acho que ela é Das pessoas que eu conheço Que mais praticou O isolamento social Como ela é psicanalista Ela conseguiu Fazer toda a vida Dela online Então ela não saiu De casa pra nada Nem pra supermercado Sempre, né Alguém de nós Resolver isso pra ela E ela encontrava As netas Muito de vez em quando Na garagem do prédio E de N95 E face shield E Ficou muito tempo Mãe, tá voltando? Acho que o sinal Da mãe tá meio ruim Tenta sair Entrar de novo Eu não sei se eu consigo Tirar ela Agora foi, mãe Mãe, acho que tu vai ter que Entrar e sair de novo Só que Thiago Tu que tá nos assistindo Aí pede pra Sair e entrar de novo Ou qualquer pessoa Que tem no quarto Dela aí Mas enfim A mãe Tá me ouvindo, mãe? Não Tati, vamos nós Até ela voltar Tá, ela tá te sinal ruim ali É A mãe ficou muito tempo Sem conseguir Ver as crianças Ela só voltou A conviver de fato Depois da vacina E A Marina Tinha É Eu disse A Ju tá dizendo Pra ela sair Entrar de novo Eu vou Eu vou É Mas tem Pô, o pai tá vendo Um monte de gente Que tem o WhatsApp dela aí Ela deve estar tentando Fazer isso E daí A mãe faz aniversário Agora, né Na quarta-feira E daí No ano passado Quando a gente foi Comemorar o aniversário Dela A gente contratou Um cara Que tinha um Piano Na Na caçamba Lá do caminhão dele E aí a gente foi Pro estacionamento Do prédio dela Fechido e tudo Só pra ele tocar lá As três músicas Favoritas dela E a Marina Né Tava lá com quatro aninhos E ia também A Marina não tava saindo De casa pra nada, né Deu Filho, a gente vai No aniversário da vovó Vai ser um aniversário Diferente Vai ser na garagem É pra gente ouvir O cantor Cantar Tocar o piano Lá e tal Daí a Marina Se arrumou Tava frio Ela botou um vestidinho Que ela adora Tava, tava bem frio Tava super frio E aí ela A gente tá indo Aqui na minha casa Em vez dela Apertar no botão Diante da garagem Ela colocou Na portaria Deu filha Mas a gente vai De carro Não é nesse botão Daí ela assim Mas mãe Que eu queria que Pelo menos o porteiro Olhasse o meu look Então assim As crianças Elas se adaptam Da forma delas Elas dão um jeito De se adaptar Então ela tava lá Sabendo que ela ia Ficar dentro do carro Que não ia ter nada Pra comer Que não ia ter bolo Pra cantar parabéns Mas enfim Que pelo menos o porteiro Olhasse que o casaco dela Comunava com vestido Acho que a mãe Deu pra voltar aqui Eu me lembro Que as gurias Que diziam Pra visitar a vovó E a vovó também A gente não podia Isso era difícil Depois elas foram Assim Voltou mãe Oba Eu não sei o que que houve Mas Mãe Eu tava contando Do teu Aníbal Do ano passado Que tu é das pessoas Mais quarentenadas Que eu conheço E que a gente fez Um Aníbal Na tua garagem Sem sair do carro E tal E foi eu acho Que a primeira vez Desde março Desde que fechou Que tu encontrou A Marina ao vivo E daí a partir Dali outras vezes Pelo Os avós Os avós tinham Uma dor Eu vou falar Em nome de muitos avós Com quem eu conversei Porque de repente As crianças Que a gente Tanto ama Tanto abraça Tanto quer beijar Quer tá junto De repente Elas se transformaram Em armas Perigosas Contra Então Eu até acho Que hoje tá melhor Porque a gente Já tá vacinado E se sabe De pesquisas Mais modernas Que as crianças Transmitem menos Mas O fato é que Olhar pras crianças E não poder chegar perto Pros avós Que É uma dor muito grande Mas eu me lembro Que tu Tu vieste me visitar Patrícia E tu ficaste lá embaixo Na garagem E eu pude abanar Eu pude ir Pra Marina Daqui de cima Eu abanei pra Marina E ela me respondeu E ela me respondeu Com abano E tirou a massa Me mandou um beijo Então essas foram Essas foram as formas Que a gente encontrou É Se a gente tem saúde Eu me lembro também Que Suficiente Pra dar conta Deste momento Nós vamos aprender Bastante E nós vamos crescer Eu me lembro Que as gurias De mamãe A gente quer ver A vovó A gente quer ver A vovó E aí Depois de alguns meses A gente ia Na garagem Da tua casa No início Tu dava Eu ia lá de cima Da janela Para as gurias E depois Tu descia Com duas máscaras Desse estil E elas ficaram O que é isso Mas agora Já está um pouco melhor A gente pode conviver Um pouquinho mais Elas ficam bem felizes E nós também Né, Pat? Mãe E Pra gente Tentar explicar Assim, né Pra Marina Por exemplo A função da vacina Ah, daí Nós somos muito Na nossa família Tem muita gente Da área da saúde Então a gente Se vacinou Né, assim Quando começou Mas o meu marido É advogado E a Marina Fica assim Mas mamãe Por que que não Podem vacinar Os advogados Por que que os advogados Podem pegar o coronavírus Como é que a gente Explica pra uma criança De cinco anos Que existe uma prioridade Que não é que pode Mas eu não quero Que ela tenha tanto medo Assim por ele Muitas crianças Elas chegam pra mim No consultório Assim Pode surar máscara Elas têm medo E eu digo Ai No consultório de dentista É um dos poucos lugares Que pode ficar à vontade Pra tirar máscara Porque a gente Trabalha sem Estamos escutando, mãe Tá travada A tua imagem Mas a gente tá te escutando Mãe Será que a mãe Não tá no 5G Em vez de estar no Wi-Fi? A gente quer te ouvir Mais do que Me escuta Nos ouvir na tarde Estamos escutando, mãe Mãe Eu sei É que Tem horas Que começa a entrar Muita mensagem E trava E olha Que meu computador Aqui A minha linha É super boa Logo que começou A pandemia Eu troquei Todo o sistema Da internet Pra eu poder Não ter esse problema Atendendo um paciente De fato Funcionou bem Mas eu vejo Que quando começa A entrar muita mensagem Trava E eu não escuto muito bem Estamos escutando Estou perguntando, Paty Pra que eu não Eu quero saber Como é que a gente As crianças Tem que se adaptar Com esse monte de coisa Por que que eu não estaria? Por que tá Não sei, tá Muito Não, mas agora Que tu tá me ouvindo Vai Ai, trocou de novo Não, não sei Se não tá no 5G No Wi-Fi Mas eu ia te perguntar A Nina fica muito Me perguntando Por que que os advogados Não receberam a vacina ainda Por exemplo Ela fica com medo Pelo Thiago Porque, né Não tá vacinado Não, é um problema E aí eu quero Que ela possa ficar Não, a minha internet Tranquina Bom, gente Isso é vida online, né Eu não sei Se tu não vai ter que sair Entrar de novo, mãe O que que tu acha, Dante? Eu não sei Tinha que ter mandado Alguém lá Pra ficar com ela Mãe Pra as crianças Viverem sem ter esse medo Tipo Eles Eles chegam no meu consultório Assustados De máscara Daí eu digo Pode tirar a máscara Que ali não tem problema Eu acho assim, ó Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Vai, estamos te ouvindo? Nós temos que cuidar Nós temos que cuidar Pra gente não assustar as crianças De um jeito que transa a nossa angústia Eu acho que teve alguns períodos piores Vocês estão me ouvindo? Me escutam? Alguém? Estamos Tá Que bom que você Perfeito Teve períodos Em que a coisa ficou mais leve Então a gente pôde até relaxar Pôde conversar com mais tranquilidade Até tirar a máscara Em alguns momentos Mas teve vários momentos Como agora foi em março e abril Que a ansiedade do adulto Passava pra criança Só no olhar Só no tom de voz E isso Pras crianças Não é muito legal Elas têm que poder se cuidar Mas elas não têm que saber Quantos mortos E a gente sempre tá comentando Quantos mortos nos 24 horas Quantos novos contatos Isso talvez a gente tenha que cuidar Principalmente com as crianças pequenas Onde a fantasia e a realidade Ainda se mesclam de um jeito Que é difícil pra elas Entenderem o processo Um adolescente não Aí é diferente Porque ser mãe Ou ser avó Na pandemia Depende da tua Da tua disponibilidade Pra poder viver esse momento E tentar entender Em vez de só negar Depende da idade dos teus netos E da idade dos teus filhos Eu tenho filhos adultos Vocês são adultas Então pra mim É tranquilo Eu poder discutir isso com vocês Ao mesmo tempo A voz dá muita culpa Porque a gente tem que se defender De vocês Ou das crianças Os adolescentes Eu acho que é um outro problema Porque eles têm o direito De viver a vida De querer ir pra festa De querer ficar De experimentar A paquera A sexualidade Mas Viagens Está tudo muito limitado Então segurar os adolescentes E deixar aquelas janelas Por exemplo Teve uma janela Entre outubro e novembro Aqui pelo menos Mais no sul Em que a gurizada Se soltou Saiu Fez festa e tal Olha o que deu depois Deu muitos novos casos Então os adolescentes A gente tem que poder proporcionar pra eles Um espaço de encontro Mas ao ar livre Com um número reduzido de pessoas É bem delicado E é pior Porque havia as crianças As crianças de sete, oito anos Que são pequenininhas demais Pra fazer uma aula online E as mães Ou alguém Tem que ficar junto Pra ajudar a fazer aquela aulinha online Às vezes tem duas crianças Então tem dois computadores E a criança da favela Que não tem nem computador Que tem que esperar a mãe chegar Tudo isso traz uma cena enorme Enorme Isso é traumático E nessa história A humanidade Não, nessa história da aula online Assim, né Que a gente Tatiana Vocês têm o convívio Com as crianças Coisas Que vocês talvez Nem pudessem testemunhar Se estivessem trabalhando E as crianças nas creches Então a gente sempre tem que olhar Os dois lados Que foram conduzidas A viver em família Como antigamente Num grupo fechado E isso trouxe muitos benefícios Para as relações Intrafamiliares Desde que A gente esteja no campo Da saúde mental Porque se a gente está No outro campo A gente vai ver Problemas cada vez maiores Mãe Quando eu falo Vocês me escutam bem? Super Mãe E aquela dica que tu me deu Quando a Marina começou Tá me ouvindo? Quando a Nina começou A fazer as aulas online A Marina Com cinco anos Eu tinha que entrar junto Na aula Porque ela não consegue Entrar sozinha Mas ao mesmo tempo Quando a prof Pergunta alguma coisa E eu via Que ela sabia E ela não respondia Eu ficava Mas Marina Tu sabe isso Levanta a mão Eu não deveria interferir Mas eu não conseguia E aí eu via sempre Um outro colega ali Enfim Respondendo e tal E eu sentia que a Marina Quando ia abrir o microfone Para falar Estava eu Ouvindo Os coleguinhas Os pais do coleguinha As três trofes Como é que fica Para a criança E aí eu lembro Que a minha dica Que a dica que tu me deu Era assim ó Paty tenta ligar e sair Tenta deixar esse ambiente O mais dela possível Porque esse ambiente Não é teu Esse ambiente é dela E era difícil Crianças pequenas Crianças pequenas É exigir muito delas Que elas fiquem Na frente da câmera Para fazer uma aula Eu acho que Trinta minutos É o máximo Que uma criança As crianças De três, quatro, cinco aninhos Trinta minutos Quarenta minutos É o limite Porque é muito É muito chato Ficar interagindo assim Elas querem É difícil para elas Não poderem pegar O amiguinho E brincar Então Eu acho que a gente Que a gente tem que relaxar Relaxar Saber que isso vai passar Porque vai passar E a gente não pode Cobrar dos nossos filhos Nem de nós Principalmente as mães Que se cobram tanto Nem de nós Mães ou avós Que cobrar Uma vida normal Ou uma performance Normal Nós não estamos Num momento De vida normal Então Relaxar Eu vejo que Às vezes Eu escuto no consultório Que perdeu A paciência Xingou Brigou Olha A gente cuida Para não acontecer Mas só se a gente Não tiver Não tiver sangue Nas veias Porque às vezes Uma criança Precisa do limite Ela também está ansiosa Evidente que a gente Não quer violência Sim Mas a gente tem que poder Dizer para a criança Agora a mamãe Vai ficar aqui Porque a mamãe Vai fazer isso E a criança Vai ter que Ficar ou com o irmãozinho Ou com Até para tomar um banho Às vezes a mãe Toma banho Entra Sai criança O tempo todo Porque não tem Ajuda outra Dentro de casa A gente tem que ter Tolerância Eu acho que a palavra Principal É tolerância Em relação Às aulas online Para as aulas online Da minha faixa Um pouco menor Do que a Marina Era Trinta minutos Mas assim Não tinha disso Tolerância É que eu acho Que realmente Se a gente entender Aquilo que o Winnicott Nos diz Não tem Trancou, né, Tati? Trancou É, estava vendo Mãe Vai de novo, mãe O que o Winnicott Diz? Agora sim O que o Winnicott Diz que tu ia dizer? O que o Winnicott Um jeito certo Da gente ser mãe O Winnicott Diz que não tem Um jeito certo Da gente Ser mãe Fazer desse jeito Ou fazer daquele jeito Esse jeito é certo Esse jeito é errado Que cada dupla Tem que descobrir A maneira De se relacionar E a gente tem que ajudar A mãe a ter confiança Nisso, né E nesse momento A gente tem que ajudar As mães a terem confiança No que elas estão vivendo Porque estão vivendo Uma situação muito particular Vocês querem ter uma ideia Do que é uma coisa particular? Quando eu vim Atender no consultório Aqui em casa Sair do consultório E vim para online Para as mães Ou para os pais Acharem um espaço Assim, privado Para poder fazer uma sessão Era uma coisa maluca Eu conheci filhos Eu conheci cachorros Eu conheci gatos Um dia eu atendi Uma pessoa Quando eu liguei a câmera A pessoa estava na banheira Com almofadas E ela tinha transformado A banheira Num divã Porque era o lugar Mais privado Que ela tinha Para poder fazer uma sessão Uma sessão Que ela estava precisando Eu estava com três crianças Pequenas em casa Mais a sogra Que veio para ajudar E essas relações Trancadas entre casa Dá conflito Não tem como não dar Dá A gente só tem que aprender A administrar isso Para não levar Tudo a ponta de faca Uma amiga minha Ela descia para a garagem Ficava dentro do carro Fazia sessão na garagem Para poder ter privacidade Porque ela tinha dois filhos Também marido de casa Ela ficava no carro Que era a sessão Que ela se sentia Mais à vontade Bom, Maria Por falar nessas Em um dos momentos Da pandemia Nessa última pandemia Essa última bandeira preta Que tivemos A gente optou Por ir no dia Que fechou tudo Para a praia Tivemos que desmarcar Nossas agendas E tal Foi a família da Tati E a minha Fomos para a mesma Casa da praia Que a casa dos meus pais Na praia E aí a gente fez No esquema Que eu vinha para Porto Alegre Trabalhava segunda e terça Daí eu voltava E a Tati vinha para Porto Alegre Trabalhava quarta e quinta E assim a gente ficou um mês Não sei se a mãe Está me ouvindo ainda Mas foi um mês De pandemia De Big Brother Porque não bastava Só a pandemia Vocês trabalharam Fizeram um pôster Com a nossa Ativinha Tem muita coisa Acho que eu vou ter Para o Fred Dar uma passadinha Porque Mãe Voltou? No entanto Nós temos A nossa live Acontecendo E a gente vai se adaptando Voltou agora Pathy Voltou A gente vai se adaptar As coisas da vida A saúde mental Presupõe Não que eu tenha Tudo sob controle E que tudo vai dar certo Mas que eu tenha Ferramentas psíquicas Dentro de mim Para dar conta Daquilo que eu não espero Que vá acontecer Como uma pandemia Bom Mas eu ia dizer Que a gente Brincava Está me ouvindo agora Mãe? Estou Nessa nossa Estrada Na praia De um mês Que tu foi Em alguns momentos Lá depois da vacina A gente brincava Que a gente parecia Aquela O filme A vida é bela Porque estava Notícias horrorosas Pessoas que a gente Conhecia mal E a gente lá Com as gurias Comprando argila E aprendendo A andar de bike Sem rodinha E as gurias Achando que eram férias Ah, isso é legal E a gente O coronavírus é legal Não para de pegar a estrada Temos que desmarcar O paciente A vida está muito atrapalhada E as duas De três E uma de cinco Conseguindo ver Um lado bom disso Então É isso, né? É Eu acho que é esse esforço Que todas as mães têm É que essa é a diferença Das faixas etárias Mães de crianças De três, quatro, cinco anos Tinham que fazer isso Tinham que dar um jeito De ter energia em casa Para distrair Para fazer brincadeiras Para fazer aquele tempo Ser um tempo Enfim De vida E não um tempo de morte Outras mães De outras De crianças De outras faixas De idade Por exemplo Eu estava usando Os adolescentes Olha um adolescente De dezesseis anos Segurar em casa Não é uma coisa fácil E ainda mais Sendo aula online Que eles ficam Eles tiram a câmera E ficam conversando Com os outros amigos Quem sabe o que está rolando Quando vão fazer a prova É tudo uma Colação Se tivesse na aula É impossível É impossível Tem que ter tolerância Lógico Tá ruim, né? Da mãe Tá ruim O Marcelo Claro, mas Tá perguntando Mamães e os papais Presencial Algumas vão ter mais Porque já teriam Igual Na presencial Ou vão ter menos Quer dizer Estou mais ou menos Acho que vocês Têm que se dar conta Do privilégio Que nós De poder Ou ir para a praia Ou ir para o sítio Ou ter uma casa Nós moramos em apartamento Mas quem tem casa Com quintal Implentem a pandemia De um jeito Muito mais light Mas elas sabem Que tem pandemia Eu me lembro Que a Duda A Duda de 3 anos Me disse Olhando para o chão Olhando para o chão Do apartamento Ó vovó Aqui não tem Aqui não tem Colona Aqui não tem colona Aqui pode brincar Porque aqui não tem colona Lá fora tem colona E ela não tinha ideia Do que era o colona Por isso que ela começou Com os tiques dela Porque a gente ia para a rua De repente A criança se assustava Mas gente Eu acho importante Já que é dia de mães A gente realmente Prestou uma homenagem Às mães Que realmente Estão segurando No osso do peito Há mais de ano Tudo isso Que a gente está vivendo E mães da favela Mães ali Do bairro industrial Mães do Muinhos de Vento Também Todas as mães Dentro dos seus hábitats Eu ia Parafrasear A Marta Nadeiras Porque o Marcelo Claro me falou Tá, mães E os papais Dos papais A gente fala em agosto A gente está em maio Que nem disse a Marta Então vamos falar Das mães hoje Mas eu ia Te falar Agora que Já tem gente Com vacina Dos papais Não é, Tati Tem que falar também Um pouquinho Que seja Tem que sair do escritório Tem que sair do home office E dar um suporte Porque isso envolve Mamães e papais Só que para as mães Que é a parte mais difícil Porque essa função É mais É mais Circulada A maternagem Mãe Daí agora Não sei se a mãe Começou a girar ali Mas eu me lembro Quando a Marina Era bebezinha Tem alguma pergunta No ar? Não Eu Não consigo ler As perguntas aqui Eu me lembro Quando a Marina Era bebê Que tu me falava Que o Winnie Quando tu falava Que as crianças Precisavam nos ver Porque elas iam Ficar nos imitando E tal O movimento da boca Quando a Marina Fazia assim Que ela estava nos imitando E aí eu fico pensando Esses bebês pandêmicos Que se relacionam Com profs E com babás De máscaras Vão aprender De outra forma Vão estar prejudicados O que tu acha Que vai acontecer? É Olha O Winnicott 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 Que a criança Se enxerga No espelho Do olhar materno Que ela vê o susto Ou ela vê a alegria Ou ela vê o pânico No olhar da mãe quando ela olha para a mãe, isso vale para bebezinho que está no colo, como vale para criancinhas que fazem a leitura da expressão facial dos pais. Lógico que com máscara fica mais difícil, mas em casa está sem máscara, né? Então, a adaptação do ser humano às condições, essas é fantástica. E eu não tenho dúvida de que os vínculos, os laços entre mães e bebês, mesmo com máscara dentro do hospital, vão continuar sendo de... Enfim, o olhar da criança busca o olhar da mãe e o olhar da mãe busca o olhar da criança. A criança vai buscar daquele objeto, daquela mãe, daquela segurança, ela quer decifrar o mundo e a mãe é o mundo dela, porque ela não sabe a diferença entre ela e mãe. As crianças pequenininhas. Agora, eu acho que é uma geração diferente da nossa, né? Eu fui conhecer uma pandemia aos 68 anos. a Sofia, a Duda, a Marina foram conhecer antes de cinco anos. Então, evidente que tem um impacto nisso que só o tempo vai nos mostrar, porque é tudo muito recente, a gente não sabe, a gente não sabe nem se isso que a gente faz no consultório hoje, no consultório online, que tipo de repercussão vai ter na técnica, na teoria e na própria psicanálise. Mas tu acha que depois... Tudo bem? Agora sim. Pô, pai. Tu me liga. Pá, tu tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. O pai que a gente vai ver, eu acho. O pai ligou pra Pathy, foi isso. Mãe, me perdi até a explicação do pai aqui. Mas eu ia te perguntar. Vai, que a mãe falou que é uma geração que elas, né... Hoje mesmo, a gente foi no clube com as gurias aqui e as gurias, mamãe, qual máscara que eu vou levar? E cadê meu álcool gel? Cada uma já sabe que tem que usar máscara, leva seu álcool gel no bolso, fica colocando o álcool gel, né? Então, assim, imagina que a gente fazia uma coisa muito diferente que a gente nunca imaginou que ia passar realmente. Alguém disse pro pai que não dá pra atender. Bom, mãe, eu ia te dizer uma coisa, a gente tava na... Mas as crianças se adaptam, gente. Se adaptam. A gente tava na pracinha nesse período de março que a gente tava lá totalmente quarentenadas. Teve um momento que a gente, as gêmeas que não gostavam de usar máscara aprenderam e a gente começou a usar e ir pra... O pai acha que acabou o tempo. Não, pai, é 20h30 que acaba. Não precisa ficar me ligando. Aí a gente começou a frequentar uma pracinha que a gente achava que era mais tranquila. Quando chegava uma outra família, o que eu e a Tati faziam? A gente ia embora da pracinha, minha mãe. E eu sempre disse pra Nina, Nina, vai lá, pergunta o nome do amigo, vamos ficar ligando amigo. E daqui a pouco chegavam outros seres humanos com ou sem máscara e a gente pegava as bicicletas e ia embora porque a gente tinha medo, a gente tava em descanso social. Não queria conviver com ninguém. A gente tava ensinando as gurias a fugir desse perigo que são os outros seres humanos. como é que vai ficar essas cabecinhas, mãe? Pois é. Eu não sei como é que vai ficar, Patrícia. Eu acho que essa ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas quando a gente manda as crianças pra escola, eu sei que temos esse problema aqui no Rio Grande do Sul, essa briga, abre escola, fecha escola. Eu até achava que devia estar todo mundo vacinado, pelo menos o pessoal que trabalha nas escolas, como prioritários, pra poder receber agorizados. Porque as crianças precisam socializar. Eles precisam aprender a alterizar. Não tô ouvindo mais a mãe. Mas de qualquer maneira, nós não sabemos como é que isso vai. Só que a gente tá mandando as crianças pra escola com alfogel, com máscara, e elas estão viajando legal. As crianças estão indo. Só que não é... A gente não pode dizer que é certo mandar pra escola ou é errado mandar pra escola. Cada família vai decidir o que é melhor pra si. Não existe uma resposta que seja essa é certa e essa é errada. E nisso eu acho que eu tô sendo o inicociana. Nós não podemos cobrar de quem não mandou um filho pra escola como a gente não pode cobrar de quem mandou. É uma incerteza o que a gente tá vivendo. E conviver com a incerteza é uma das coisas mais angustiantes pro ser humano. Por isso que a gente tem que ter ferramentas específicas. Ô mãe, tem uma pergunta... O que significa parar de pensar? Tem uma pergunta ali, ó, se vocês acham que vínculos online entre avós e netos pode ter a mesma qualidade. Eu me lembro que no começo da pandemia lá de 2020 que a gente se fechou total e eu tava muito mal de cabeça, muito mal sem saber como é que ia ser a minha vida profissional. Tu ligava pro meu celular e ficava brincando com a Marina de Barbie, lembra? Por horas. Contava historinha pra dormir também. Contava a Marina pra dormir, as crianças também. A gente brincou por horas. A gente brincou. Teve algumas vezes que eu fiquei cantando pra Marina, ela no quarto, ou contando uma história e nós, assim, online, no WhatsApp. Lógico que aquilo ali não é tão... Não tem a mesma qualidade de tu poder pegar uma criança no colo, abraçar, e tu não ter medo. O nosso medo faz mal pra criança. Porque a criança olha pra nós e também se assusta. Mas é o que a casa oferece, porque entre a gente se contaminar de uma doença que naquela ocasião não tinha vacina e as pessoas estavam morrendo que nem moço, quer dizer, ainda estão, mas pelo menos a gente tá um pouco mais protegido porque tem vacina chegando, mesmo que a conta gotas, eu sou otimista, acho que a gente vai conseguir até ser autossuficiente nesse sentido. O fato é que a gente faz o que é possível. E se a gente tá de acordo lá no coração, lá nas entranhas, que isso é o possível e os pais podem entender isso em vez de ficar reclamando de si a todo porque dá vontade de reclamar, não resta dúvida, a criança se adapta. A criança é muito, ela faz uma leitura dos pais constantemente. A criança pequena, não tô falando do adolescente, aí são outros 500. aí os embates são de outra ordem. Mas as crianças pequenas, elas, elas, se vocês disserem, nós não podemos chegar perto daquelas crianças porque por causa do corona elas não vão chegar, mas quando vocês liberarem, elas vão. Mãe que nem na festa junina do ano passado que a gente decorou a casa que concorda. É, a casa toda decorada, a festa junina online da escola e tal e eu fui botar a roupa de carteira da Marina e tava meio pequena assim, aí tá filha, esse ano que é online tu vai com essa, no ano que vem vai ter uma festa de verdade, daí a gente compra uma roupa nova e a Marina fala mas mãe, isso é uma festa de verdade. E daí eu, pois é Marina, foi uma das poucas vezes isso aí que na verdade é foi uma das poucas as tuas tiveram Tatiana a festa junina? Não, então o que eu ia dizer é porque na verdade a Marina tava feliz naquele momento daquela festa, só que tu sabia o que ela poderia ter tido de mais legal, né? É a mãe? As minhas não, nem participou. Foi uma das poucas vezes que meu coração ficou apertado. Vai, mãe. Quando eu vi a Marina toda vestida de São João com uma fogueira de papel, Paty, isso as mães são, se superaram, fizeram fogueira, fizeram empeite, fizeram um monte de bandeirinha e tal, mas quando eu vi a Marina na frente do computador dançando as músicas sozinha, meu coração apertou de um jeito, eu desliguei a câmera porque na hora era muito perigoso pra mim assistir aquilo. Isso é o que eu não posso passar pra mim. Porque ela tava se divertindo, né? É a festa que ela tinha. Mas em mim doeu. Confesso que doeu. Minha mãe travou ali. É, eu... Me ouve? Como as minhas eram realmente pequenas, a aula... Tô ouvindo. Tá me ouvindo, mãe? Tu trancou com uma cara meio engraçada. Tu congelou meio estranho. Vamos ver se a gente tá te ouvindo. Voltou, ainda bem. Eu não sei se vocês me ouviram. Tá ouvindo? Tá ali. Eu ia falar que eu não participei muito desses eventos porque as gurias tinham, né, dois anos e meio, treze... Eu perdi a piada, gente. Não é piada, era tu parada. O online, pra mim, eu deixava assim, quando queriam participar, participavam, quando não queriam, não participavam, porque eu não... Era seis e meia da tarde, então eu tava muitas vezes cansada também e aí acabou que esses eventos a gente nem... Não participamos de nenhum desses eventos. Mãe... Eu tô com dificuldade de escutá-la de novo. Eu tenho mais perguntas, sim. Vamos lá. E tu consegue ler? Tem uma pergunta da Cris ali, ela se preocupa um pouco... Muito penoso pra nós que conhecemos uma festa de São João, uma festa de Natal a pleno, né? Com tudo que a gente tem direito. É, mas ao mesmo tempo eu acho que tu vê um lado bom, tipo das festas de aniversário, agora mais petit comité, pelo que eu entendo da tua leitura, tu acha isso mais saudável do que aquelas festanças que a gente tava acostumada a fazer. Pelo menos o aniversário da Nina que foi um piquenique no parque com cinco amigas, tu achou que deveria ser assim sempre? Ou não? Ou tô errada? É. Sim, é que eu acho que as festas de aniversário às vezes se transformaram num evento comercial tão enorme que é desproporcional, né? Mas eu sou velha, eu tenho 68 anos, na minha época era sorvete, negrinho, branquinho, cachorro-quente. Às vezes é uma coisa tão majestosa que fica muito mais pros pais do que pras crianças. Então, desse jeito, por causa da pandemia e da necessidade de isolamento social, quando as crianças de vocês, quando as crianças de vocês fizeram aniversário, vocês fizeram grupos pequenos. Teve duas ou três comemorações, mas com cinco, seis crianças, eu acho que elas se divertem. Para uma criança dessa faixa etária, é o que precisa. Não precisa gastar aquele mundarel de dinheiro, não precisa fazer tanto... Aquele monte de presente. Tem também uma maneira de socializar, porque depois a criança é convidada para um outro aniversário. Tem prós e tem contras. Todas as coisas tem prós e tem contras. Dessa vez, a gente viu um pró, uma coisa vantajosa de fazer com meia dúzia de crianças, os priminhos. Alguém botou aqui verdade, eles amam só os pais e os priminhos. Então, é uma coisa que festeja numa boa. Tem na escolinha também, quando tem escola. Eu me lembro que quando a gente vive num país que as crianças não podem brincar na calçada, como era antigamente, as festas oportunizam que as crianças brinquem com várias crianças num brinquedo, numa atividade, como seria a gente brincar na calçada antigamente. Não pode. O que é importante, as crianças pequenas se adaptam. Eu quero frisar isso muitas vezes. Depende muito da nossa adaptação. Fala, Pathy. Não, eu ia dizer que tem uma pergunta ali, se a falta de memórias afetivas mais fortes, porque as vivências estão mais limitadas, eles vivem todos os dias meio iguais, sem grandes, novas experiências. Tu acha que pode afetar os pequenos? Pois é, eu não posso responder esta pergunta assim, porque a gente não tem estudos sobre isso ainda, mas eu acho que para uma criança pequena, uma criança de dois, três, quatro, cinco aninhos, as memórias afetivas mais importantes são vividas no seio da família. Depois não, quando chega com cinco, seis, sete, oito aninhos que precisa socializar mais, acho que isso vai deixar um certo buraco que a gente vai ter que catch up, que a gente vai ter que preencher. Mas eu estou vendo os pais se virarem nesse sentido. E sendo todo mundo confinado ou não porque as memórias afetivas dessa faixa etária são importantes. Mas abaixo de cinco, quatro, cinco, com pai, irmãozinhos, eu acho que é bastante efeito. Crianças maiores precisam de mais troca. Assim como... elas precisam ir para o mundo. O mundo é um mundo que vai gradualmente preencher isso e cumprindo a sua função de socializar e, enfim, educar também. Mãe, e as mães que têm que alfabetizar as crianças no online, tem uma pergunta ali. Ah, recebi uma. E como aprender a ler e escrever no online? Pois é. Mas tem crianças que estão aprendendo. Ah, eu acho difícil. Eu acho que a gente vai ter um gap aqui que vai ter que se recuperar assim que der. Eu acho que as escolas não vão reprovar. Uma criança que não leu, está no primeiro ano, não vão. Eu já reprovaria, mas eu acho que vão dar uma chance maior porque é difícil. Mas aí, se mãe ou pai ou alguém em casa está junto assistindo a aula e depois está investindo com brincadeiras que põe a letra da mãe, põe a letra do pai, comeia a junta, sílabas, termina que as mães têm que ser educadoras e elas não são preparadas para isso. Então, olha aí, uma pessoa deu a sugestão, a minha irmã contratou uma professora particular. Pode ser, pode ser uma alternativa, mas a professora particular não pode trazer vírus para dentro de casa. Então, também tem que cuidar isso. E aí, tem toda uma questão econômica, as pessoas andam de ônibus, andam de Uber, como é que é? Mãe, como isso está, a aula de cada um de nós, né? Tipo, eu quero muito estar contigo no dia das mães, mas aí eu espirrei, será que eu faço um PCR? Será que eu me exponho e a culpa é que eu vou ficar? Então, além de todo o medo que a gente tem de pegar e de saber como a gente vai reagir, qualquer evento, hoje em dia, é carregado desse drama todo de, não acho que eu sou rinite, acho que eu estou bem. A Tati tem essa experiência. Ontem, ontem, ontem mesmo, depois de não sei quanto tempo, a vovó Nete falou, Urias, quero ir dormir com a vovó, e eu, beleza, por mim está tudo certo, foi ontem, né? E aí, no fim, indo para a casa da minha mãe, uns três espirros, chegou lá, mais um espirro, eu falei, mãe, não vou dormir, vamos dormir lá em casa de novo, né? Para não ter problema. Eu não sei se... A mãe trancou de novo. É. Mas as gurias foram paradas no baile da casa da vovó. Agora sim. Agora sim. Não, eu contei, mãe, que ontem elas iam dormir aí. Está me ouvindo, mãe? Não. É. Pode falar. Estou. Está ouvindo? Está. Não, 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 rolou. Como é que tu ficou culpada de mandar as gurias embora? Quando elas chegaram, a Tati disse, espirraram e está com a gente esfungando. Quem sabe elas não dormem aqui, elas só jantam e tomam banho e brincam um pouco. Eu disse, não. Tu vai embora agora. Tu vai embora. E daí a Dudinha disse, mas o vovô Jorge me dá remédio para a minha dor de garganta. Tadinha. mas tinha que explicar para ela que não dava, era frustrante. Não, elas entenderam, elas falaram. Mas elas tinham que ir embora. Elas falaram, é por causa do vovô. Por sorte, a gente tinha um McDonald's chegando, porque a vovó não dá muita aula para as coisas nutricionais e encomendou o McDonald's. E aí o McDonald's estava chegando e daí o McDonald's para cada uma e estava feliz. A gente chegou em casa aqui e agora porque a gente alguém botou aqui fica com o coração apertado. Sim, a gente fica e as crianças também ficam. Mas se a gente ficar muito penalizada, elas vão ficar muito mais. Então a gente tem que melhorar. A gente vai melhorar, vai passar, vai vir aqui na outra semana ou na outra ainda. A gente chegou em casa e elas, gente, as crianças são, a gente chegou em casa e elas disseram para o papai. Elas são dez. Ah, papai, a gente não pode dormir lá por causa do biso. Bem mais fácil. O biso não pode pegar essa gripe. Falou brincando. Muito. Mas elas entendem. É que o nosso avô, o bisavô das gurias mora com a mãe. Então como tem o biso, fica um pouco mais fácil para elas entenderem. 96 anos. Sim, porque o biso tem 96 anos e o biso não pôs o nariz na rua todo esse ano. Mas as avós ajudam, por exemplo. Por mais que a gente não possa abraçar as crianças, e eu dei umas abraçadas aí nesse intervalo que deu de hora, ali no Natal, e depois logo que eu estava me sentindo mais imune, eu dei um passo nas crianças ali. Mas a gente vai mudar. Por exemplo, a dona Patrícia tem um cachorro. E o cachorro, sem ajuda em casa, o cachorro, mais a Marina e toda o cotidiano, o cachorro está aqui na casa. Veio passar um fim de semana. Passou. Daí ela disse, não, mais um pouquinho, mãe. Enfim, a dona Sky está morando comigo já há vários meses. Já que eu não posso abraçar as crianças. Está controvérsia. Então, é o que a casa oferece. É. eu ouvi dizer que a minha mãe estava muito carente, sem interagir. A mãe é mais sobre a Sky e a controvérsia está. Eu ouvi dizer que estava muito carente, precisando de companhia, e não quis me devolver mais a Sky. A verdade é a melhor opção. Eu quero só fazer um assinalamento aqui que uma pessoa escreveu a verdade é a melhor opção e é com o que eu concordo. Mas a verdade tem que ser adaptada para a faixa etária da criança. A verdade para uma menina de 15 anos, que ela não vai ter a festa de 15 anos, que ela está esperando há 500 anos e ela vai ter 16 e agora ela vai ter 17 e não tem mais graça fazer isso com 17. Essa verdade para essa menina de 16 anos é diferente da verdade que eu vou contar para o Fio ou para a Duda. Ou para uma criança que tenha 8, 9 anos. A gente também tem que medir a maturidade da criança para saber até onde a gente vai poder e os pais adolescentes suportar a revolta. Porque é ruim isso. Mas eu já não suporto, mãe. A Marina tem só assim. Aqui, ó. Tem uma avó aqui que disse Ah, ouvi, mas a vovó recebe a Lela e o Beni. A Regina botando que recebe os netos. Mas a gente tem que cuidar. O Marcelo queria mandar a Lola para a casa dela, mãe. Muito mais tranquilidade. Agora que foram para a escola eu estou mais arredia. Sim. Tem gente me oferecendo cachorro aqui na live. Pô, mãe. A gente tem que terminar daqui a 5 minutos. Mas tu falou que os pais têm que aguentar as broncas dos adolescentes. Eu quase já não aguento as da Marina. Como é que a gente faz? Pois é, mas deixa eu explicar uma coisa. As crianças têm que botar a frustração em alguém. Elas não têm psiquismo para dar conta de tudo o que está acontecendo. Então, nós, terapeutas, recebemos o impacto ou da criança, se for paciente ou adolescente, mas se a criança não está em tratamento, porque nem precisa estar em tratamento ou porque nem é viável, os pais vão receber esse impacto. E para a criança é muito importante que os pais, vou botar aqui entre aspas, sobrevivam a sua função paterna. Quer dizer, não fiquem cinco anos e vão retaliar e dar uma bronca, né? Desgovernada. A gente tem que botar limite numa criança, mas não quando a gente está zangado. Se a gente está zangado, o limite que a gente vai dar é desproporcional. E a única coisa que a criança vai gravar é a fúria e não a educação. Fica a dica, então, aí, mãe. Eu peço desculpas para quem não pôde me escutar, porque, de fato, tem um probleminha técnico aqui que a gente tem que conviver. Mãe, tem uma... Bom, depois tu vê aqui. Eu acho que a gente... Não, teve alguém que falou que escreveu o que se tratou contigo lá no começo, viu? Depois eu acho que eu não consigo mais acessar. Eu não consigo ver também. Bom, se a pessoa quiser falar aí de novo, porque eu ia ler e eu perdi. Olha, eu estou vendo gente de Goiânia. Escrevendo. Então, bem legal, Lu. Que bacana. Eu não consigo ver quem está entrando nem as perguntas aqui. Eu estou meio perdida aqui também. Vi antes, enfim. Mas eu acho que era isso que a gente... A nossa ideia era de comemorar o Dia das Mães dividindo, né? Um pouquinho da nossa história. Até porque, como as gurias espirraram ontem, a Tati não pôde passar o Dia das Mães com a gente. Então, assim, a gente consegue estar juntas hoje. Parabenizar todas as mães também, né? Eu não sei se lembra de vocês. porque eu fico... Vai? Pode falar. E deixa eu dizer uma coisa. As vovós, as vovós como eu que tenho que trabalhar e tal, eu, de repente, tenho mais tempo para trabalhar. Então, em alguma outra esfera, de repente, a minha vida ficou mais... muito preocupada em ajudar e, de repente, a minha maior ajuda é ficar isolada. Então, eu leio, eu assisto. A gente se adapta, gente, não é de todo ruim. Deixa eu confessar que não é de todo ruim, mas morro de saudade. Beijos. Então, tá, gente. A live vai passar para se eu conseguir fazer tudo que me mandarem aqui agora. Feliz Dia das Anas para todo mundo. Beijos.